Ah! Peraí, peraí. Você tá sabendo que a Helena hoje vai contar tudo com o Andrei, né? Opa! Quer mais um quarto? Esse quarto é um pouco maior que o outro. Eu pago o condomínio para poder solucionar esses problemas. Mas o dinheiro, tudo bem, o senhor paga o condomínio. O senhor paga em dia o condomínio? Sim. Eu não arrumei dinheiro, ainda tem inscrição. Um monte de dinheiro, não é muita coisa agora. Tem inscrição, depois você vê a passagem. Obrigado. Obrigado pela presença de todos. Você voltou da praia? Por causa da camisa? É. Não, é, trouxeram pra mim. Nunca sei quantos meus filhos iam almoçar comigo. Não tá seguindo aquela dieta que eu passei. Enquanto o... São um monsobiozinho. É, de vez em quando. São meio estranhos, meio esquisitos. O povo assim meio... Eu sei como é que é. Maluco, mas é gente boa. Tá contratando costureira e tal. Pensa na Dorothy, né? Ela tá sem fazer nada. Acho que... A passagem é o que ele volta, né? E pagando cinco vezes no cartão. Você tem cartão? Não. A mãe tem cartão. Ó, mais um eu vou ser campeã mundial de tubinha. Ó, vai ter praia lá! A頭要a! Admira! Ó, vamos lá! Aplausos! 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 Aplausos!